Um projeto inovador de produção de biofertilizante que tem como matéria-prima uma macroalga. É o que vem desenvolvendo produtores da região da Grande Florianópolis, com apoio técnico da EPAGRE em Santa Catarina. Todos os detalhes e as etapas na elaboração desse material orgânico, que vai do mar para as áreas agrícolas, você verá no Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. Uma macroalga que vem de regiões mais quentes é plantada nas águas frias do litoral catarinense, em Florianópolis e Palhoça. Passa por processamento e começa a chegar ao campo para melhorar o cultivo de alimentos. Estamos falando da produção experimental de um biofertilizante feito aqui em Santa Catarina e que futuramente poderá chegar aos mercados. Essa inovação, que conta com o apoio da EPAGRE, ainda está em fase experimental, mas pode ser promissora. Para conversar conosco sobre esse importante tema, recebemos de maneira remota aqui no Santa Inovação, o Alex Alves dos Santos, pesquisador da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao Santa Inovação, Alex. Para mim é uma satisfação, agradeço pelo convite e espero contribuir com o máximo de informações possíveis. E a gente recebe também o Raulino de Souza Filho, ele que é conhecido como o seu Nino, maricultor catarinense, que vem se dedicando a esse projeto também. Nino, muito bem-vindo ao programa. Opa, é uma grande satisfação estar aqui e espero poder ajudar aí na nossa conversa. Alex, então para a gente começar aqui a nossa conversa, explica rapidamente para a gente como é que está sendo aí o desenvolvimento desse biofertilizante, durante o programa, detalhando mais um pouco também. Certo. Santa Catarina começou a estudar macroalgas lá em 2008 e nós levamos 10 anos para conseguir a autorização do Ibama por ser uma alga exótica do continente Indo-Pacífico, ela é originária de lá. Então, em janeiro de 2020, nós conseguimos então a autorização do Ibama para cultivar essa alga comercialmente. E a partir de então, começamos a treinar maricultores repassando a tecnologia de produção para esse pessoal. Então, eu tenho o prazer aqui de estar nesse estúdio com o Nino. O Nino é um dos pioneiros, além de um outro colega de Florianópolis também, mas são maricultores inovadores que acreditaram nessa nova tecnologia que a IPAGRI está apresentando para os produtores de Santa Catarina. Nino, como é que foi a sua reação quando você ouviu pela primeira vez sobre macroalga, você que estava lá na produção de ostras, nas fazendas de ostras, teve um certo receio, foi pesquisar um pouquinho mais. Qual foi a sua primeira impressão e como é que foi o seu início nesse projeto experimental, Nino? Então, assim que iniciou essa pesquisa junto ao IPAGRI, eu tive uma conversa com o Alex e conversando com o Alex sobre resultados e a prospecção para a criação de alga aqui nas nossas águas, eu fiquei curioso e achei que poderia ser algo para fomentar o nosso trabalho, né? E ele me deu alguns resultados que me deixaram surpreso e eu resolvi entrar nesse trabalho e estou muito feliz com isso, né? Nós já estamos, já fizemos uma parte experimental e estamos bem satisfeitos com o resultado na água. E Alex, como é que surgiu essa ideia de utilizar esse biofertilizante, essa macroalga? É uma tecnologia catarinense? Essa ideia foi trazida de outros países? E eu nem vou me arriscar a falar o nome científico aqui, que é um nome bem complicado, eu deixo para você aí. É, o nome dessa macroalga, o científico, é Capaficus alvarese, né? É uma alga originária do continente ali Indo-Pacífico, né? Ali desde a costa da Índia até a costa da África. Toda aquela região é uma região onde essa alga ocorre naturalmente. E por isso essa resistência do Ibama em permitir o cultivo aqui no Brasil. Mas quando a gente fala de alga, para o Brasil é uma atividade completamente inovadora. Não existe aqui no Brasil produtos fertilizantes à base de alga, exceto aqueles que são trazidos do exterior. Então todos os produtos à base de alga são importados. E nós aqui em Santa Catarina, junto com o Rio de Janeiro também, estamos produzindo essa alga justamente para começar a explorar esse nicho de mercado muito importante para nós aqui, para o Brasil, porque o nosso agronegócio é imenso. E produtores aqui de Santa Catarina e Rio de Janeiro também estão de olho nesse mercado. Senhor Nino, o senhor está na Palhoça aí agora, na Praia de Fora, né? Como o Alex ressaltou antes, na Palhoça tem o senhor, em Florianópolis tem um outro produtor. Então são dois aqui no estado de Santa Catarina. Pelo que a produção me passou aqui, o senhor chegou a ser um dos maiores produtores de mexilhões aqui do estado também e aceitou esse desafio de migrar. E a pergunta que eu faço para o senhor, senhor Nino, é muito parecido o processo de cultivo, utiliza o mesmo espaço? Quais são as diferenças e as semelhanças em tempo, em período? O senhor possa explicar para a gente? É totalmente diferente, né? Apesar de se usar o mesmo espaço físico, sim. Você pode até fazer um consórcio, trabalhar com os dois produtos ao mesmo tempo. Inclusive, está sendo feito treinamento através da EPAGRE para esse trabalho futuro, né? Que é o que a gente pretende expandir ele. E, na verdade, a diferença está no tempo de plantio e colheita, onde o mexilhão, cerca de 12 a 14 meses entre o início da produção até a colheita, né? E já a macroalga, você trabalha entre 30 e 40 dias. É isso que a gente tem feito neste momento, né? Então, essa é a diferença. O serviço de mão de obra também é um pouco diferente. Trabalho tem, sim. Não é mais fácil, vou dizer dessa forma, né? Mas é menos esforço. Menos esforço na parte de execução do trabalho. Antes de a gente falar um pouquinho mais do cultivo, Alex, gostaria de saber como é que faz esse processo de transformação. Tudo bem que é experimental ainda, mas provavelmente alguma coisa já foi feita lá no campo também, né? Nesse período de experiência, né? Como é que ela sai do mar? Qual é o processo que é feito para depois ela se transformar? Ela vira um pozinho? Ela vira um borrifador? Como é que é feito esse processo? O processo, eu vou deixar para o Nino explicar, porque o Nino tem muito mais conhecimento que eu, porque ele realiza esse processo. Mas eu gostaria de falar que essa história do biofertilizante na agricultura é completamente novo aqui no Brasil, tá? Na Europa, por exemplo, o uso de algas marinhas na agricultura deles movimenta mais de 30 milhões de dólares anuais, né? Aqui no Brasil, em 2011, a nossa indústria de biofertilizante, só para comparar com a Europa, movimentou aí 839 milhões de reais, para você ver a potencialidade do Brasil, né? Estou comparando aqui 30 milhões de dólares de demanda da Europa por biofertilizante contra 839 milhões em 2011 no Brasil. Então, é um mercado gigantesco. Naturalmente que esse biofertilizante é um produto ainda novo no mercado brasileiro e tem todo um trabalho de posicionamento desse produto no nosso agronegócio, né? Os nossos fazendeiros, eles desconhecem esse produto. Então, é um trabalho de formiguinha, um trabalho de convencimento, né? Mas a gente está prospectando aí um consumo violento em virtude do tamanho desse nosso agronegócio. Qual é o filé mignon desse biofertilizante? Ele é rico em fitohormônios. São hormônios de crescimento que promovem a maior vigor na planta, maior crescimento da parte vegetativa, da parte radicular, maior produção, maior produtividade, maior resistência à seca, né? Maior vitalidade contra pragas e doenças. Então, é um produto muito nobre e de origem natural, né? Não é nada artificial. Então, as perspectivas, assim, são muito boas. O Nino comprou essa ideia, o colega aqui de Florianópolis também comprou essa ideia. Aí, Nino, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa parte de transformação da alga em biofertilizante, porque aí tu vai bem melhor que eu. Então, na verdade, essa alga, depois de 35 a 40 dias, ela é feita a colheita, no caso, né? Esse produto passa por um processo de lavação ainda com a água salgada do mar. É uma pré-lavação. Depois, ela é colocada em dois tanques de água doce. Um com uma quantidade mínima de cloro e a outra com água pura para fazer uma higienização melhor. Depois disso, ela é classificada ainda manualmente. Ela passa por uma revisão, onde é retirado alguma substância, tipo um crustáceo, uma sujeira, alguma coisa dessa forma. Depois disso, ela vai para um triturador. Um triturador industrial, onde ele tem uma capacidade de 100 litros por ciclo, né? É feito essa trituração. Depois disso, ela é injetada a uma prensa. A prensa é uma prensa semelhante a uma prensa de uva, onde se fabrica o vinho, né? Da quase a mesma forma. E ali é separado, através de peneiras de 160 micras, são peneiras super finas, onde é separado o sólido do líquido. Esse produto, ele separa, novamente filtrado, algumas vezes, até ser depositado em IBCs de mil litros. Ali ele é colocado juntamente com um produto que é um conservante, totalmente orgânico, né? Para continuar sendo biofertilizante. E a tempo de validade desse produto, hoje nós estamos colocando como dois anos. Mas já foi feito o teste de resistência em três anos. Ele ainda está em boas condições. Então, ele chega no campo em formato líquido? Líquido. Ele é pulverizado nas plantas. Perfeito. Ainda. Estamos com alguns projetos já, juntamente com a equipe da Ipagre, né? O Alex está também tocando esse trabalho, para a gente, mais tarde, quem sabe a gente consiga fazer ele granulado. Perfeito, perfeito. E tudo isso que o senhor falou, todo esse processo é feito aí na Praia de Fora mesmo, no seu caso? Sim. Hoje eu faço isso já no meu ambiente de trabalho. Perfeito. Alex, tem ali o Nino na Praia de Fora. Em Florianópolis, qual que é a praia que está fazendo esse trabalho? É no Ribeirão da Ilha, através de um colega nosso, que é o Ademir Dário dos Santos, também faz esse trabalho. O Nino e o Ademir são os pioneiros nessa atividade aqui em Santa Catarina. E além do Nino e do seu Ademir, tem algum projeto de expansão ainda para esse ano de 2022 ou para os próximos anos aqui em Santa Catarina, para novos produtores também migrarem para essa macroalga? Felipe, só para tu ter uma ideia, eu já dei cinco cursos de capacitação. Eu capacitei aí entre produtores, técnicos e estudantes de academia em torno de 80 pessoas. Nós temos o Nino e o Ademir que são pioneiros, mas nós temos aí mais uns quatro produtores já produzindo ainda pequenas quantidades, aprendendo a cultivar, porque ainda estamos aprendendo a cultivar. Para tu ter uma ideia, nós teremos quatro ciclos de cultivos anuais. O Nino falou ali dos ciclos de cultivo, um ciclo de cultivo dura de 35 a 45 dias. Então, nós vamos ter quatro ciclos dele no ano. Quando é que começa o período de plantio? Começa em setembro e vai até maio. Então, a gente só não planta algas em junho, julho e agosto por causa da temperatura da água, que é muito fria e ela não sobrevive. Então, de setembro até maio, a gente tem quatro ciclos de cultivo. Então, eu fiz agora o levantamento da safra desse primeiro ano e nós só tivemos dois ciclos de cultivo. Por que eu estou dizendo isso? A gente pode chegar a quatro, mas a gente só fez dois ciclos de cultivo, porque a gente está aprendendo a cultivar, aprendendo a densidade de plantio, aprendendo o momento ideal de colheita. E eu acredito que isso vai durar ainda mais uns quatro, cinco anos, até que a tecnologia de cultivo consolidada em Santa Catarina ela esteja plenamente desenvolvida. Cada ambiente, cada praia, ela responde de uma forma, sabe? Tem características peculiares ambientais ali que vão refletir no crescimento dessa aula. Então, é um momento de aprendizado, a gente tem aí uns quatro, cinco anos de muito aprendizado ainda, para depois os cultivos deslancharem realmente. Perfeito. Alex e Nina, vou pedir só um momentinho para vocês, para você que nos acompanha também de casa aqui pela TVAL, a gente vai fazer uma breve pausa e já volta para falar mais sobre esse biofertilizante, essa macroalga que vem do mar para o campo aqui em Santa Catarina. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAL, hoje falando das macroalgas, esses biofertilizantes que vêm do mar direto para o campo aqui em Santa Catarina. Alex, eu gostaria de fazer uma pergunta bem importante, né? Porque muita gente que está nos acompanhando aqui pela TVAL pode pensar, e os riscos ambientais, né? De trazer algo de fora, né? De outra parte do mundo para os mares aqui de Santa Catarina. Existe algum risco ambiental ou não? Estamos seguros com relação a isso? Felipe, essa pergunta é muito importante e é bom esclarecer que nós levamos dez anos para conseguir a autorização do órgão ambiental IBAMA para os cultivos comerciais em Santa Catarina. justamente por essa preocupação dessa alga se instalar no nosso meio ambiente. Mas é importante que o público saiba que essa alga não consegue se reproduzir. Ela não emite estruturas reprodutivas, né? A propagação dela é vegetativa. Ou seja, eu vou quebrar um galhinho dessa alga e vou plantar novamente. E assim sucessivamente, a cada ciclo de cultivo, eu vou quebrando galhinhos e plantando. Então, essa alga, ela saiu da estrutura dela de cultivo, ela não consegue boiar na água, ela afunda. E quando ela afunda na coluna d'água, ela para de fazer a fotossíntese, porque não tem luz, e ela morre. Quando muito, ela vai dar nas praias também, rolando pelo fundo do mar. Na verdade, ela tem que ser protegida no cultivo para que ela não caia. Ela caiu, ela vai morrer. mesmo que ela chegue em costões, ela não consegue se enraizar, ela não tem estruturas de enraizamento, ela vai morrer. Então, não existe perigo ambiental, praticamente zero. Ela está há mais de 30 anos no Brasil e até agora não tivemos nenhuma ocorrência desse tipo. Mais de 30 anos. Pelo contrário, parece que até para a biodiversidade, senhor Nino, para os animais marinhos que ficam no entorno ali, acaba atraindo também. O senhor pode falar melhor para a gente a respeito disso, como é que essa alga contribui nessa questão da biodiversidade? Para mim, que estou ali no cultivo e vejo ali o que tem acontecido, são coisas maravilhosas. Temos encontrado muito cavalo marinho, criação de camarão, muito mesmo. Na verdade, a tartaruga se alimenta dessa alga e ela acaba atraindo a própria tartaruga e ela se encontra ali num sistema totalmente seguro, pois você não pode colocar uma rede, você é um lugar totalmente tranquilo para ela. Na verdade, vem só a aumentar essa parte de beneficiamento para o nosso meio ambiente. E além disso, também a fotossíntese que ela faz e só trazer pontos positivos. A gente está até agora vendo umas imagens, Nino, desse cultivo, dessas algas, e a gente lembra que dos mexilhões, das ossas, tem tipo aquelas gaiolas que vai crescendo ali, coloca semente. Como o Alex falou, nesse caso das algas, são mudas, elas ficam também em boias para ela ficar na superfície para fazer essa fotossíntese? Como é que é o processo? Existem dois sistemas que nós estamos fazendo hoje. Como o Alex já falou, nós estamos ainda acertando o melhor sistema. Começamos com o sistema tubular, que é uma rede que envolve ela, um tubo, uma rede tubular, envolve ela, e ela fica presa nessa rede. Ao crescer, ela sai para fora da rede e vai aumentando. E eu inovei aqui um sistema que é o sistema Thai Thai. É um sistema que eles fazem muito no cultivo na Tailândia. E essa daí, ela é um pouco mais arcaica, ela é um pouco mais manual, pois cada mudinha é colocado numa cordinha, tipo amarrado assim. É feito um laço e ela é feita. Dá um trabalho maior de mão de obra. Uma por uma. Mas o resultado... Uma por uma. Cada cabo, esses cabos, eles têm 50 metros de distância e são amarrados a cada 15 centímetros, duas mudas. Uma média de 50 metros vai dar uma média de 700 mudinhas. Isso é feito tudo manual. Lógico que quem faz isso já tem uma prática, é muito rápido, e uma pessoa consegue fazer 200 metros por dia desse plantio. Então, isso gera emprego, porque vai gerar uma demanda para fazer esse plantio. E é um sistema que deu um resultado muito superior ao sistema tubular. Crescimento mais rápido e uma alga mais uniforme e mais limpa. E Alex, aqui em Santa Catarina, nesse projeto experimental aí, já vem sendo utilizado em quais cultivos e que resultados que a gente já tem aí com a utilização desse biofertilizante? Então, ele está sendo testado na agricultura, paulatinamente, mas esse ano eu fiz já reuniões com os nossos centros de pesquisa de grãos, de tubérculos, cebola e patata, e de fruticultura, para que em 2023 a gente inicie então os testes agrícolas, as lavouras. Além disso, fizemos uma reunião também com o nosso centro de bovinocultura de lajes e eles iniciarão também testes lá para ver a utilização dessa alga na alimentação do bovino. Porque essa alga, essa alga, ela tem uma substância chamada bromofórnio e o bromofórnio é uma substância que inibe a produção do gás metano. Há toda uma preocupação mundial de emissão de gás metano pela bovinocultura no mundo inteiro. E esse bromofórnio consegue inibir até 70% da produção desse gás no trato digestivo dos bovinhos. Então, são estudos que estão, vão iniciar em 2023. Mas, além disso, já tem alguns produtores no Brasil utilizando esse biofertilizante, esse extrato de biofertilizante, e os produtores têm enviado amostras para várias fazendas que estão testando a campo, já na prática mesmo, fora essa parte experimental. Mas, além do biofertilizante, essa alga é riquíssima em carragenana. Carragenana é um colóide, é uma gelatina que é extraída da alga. Só para você ter uma ideia, essa gelatina, ela tem propriedades estabilizantes, emulsificantes e ela é utilizada pela indústria gastronômica, a indústria química. O Brasil importa mais ou menos 18 milhões de dólares em carragenana. Então, é uma outra potencialidade de exploração, é o comércio da carragenana. Porque, depois que você tira o extrato da alga, sobra um farelo, certo? E, nesse farelo, existe muita carragenana. Então, a ideia é também, depois de extrair o biofertilizante, que é um valor agregado maior que a carragenana, a gente ainda usa esse farelo para a extração da carragenana e para comercializar também. Então, se aproveita tudo, se aproveita tudo dessa aula. O mercado estético também, Alex, lá na Europa já vem sendo utilizado? Sim, o mundo inteiro a carragenana é uma substância, é um produto comercializado no mundo inteiro, em todos os continentes e tem um valor de mercado bastante elevado. Já é feito também, aqui mesmo, nós temos aqui uma menina, uma moça, e ela tem feito sabão, sabonete, já tem feito algumas coisas desse tipo, parece que creme para o rosto. Com esse farelo que sobra na produção? Desse material, correto. E antes, estava sendo descartado, estava sendo só utilizado? Sim, correto. Então, economicamente, é isso, seu Nino? Tem um futuro bem promissor aí, para o senhor, que era um dos campeões de produção de mexilhões, decidiu ser um dos pioneiros nesse projeto em parceria com a Ipagre e economicamente, financeiramente, tem futuro? Sim, eu acredito que três anos deve ser muito bem comentado a Capaficos Alvarez aqui no Estado de Santa Catarina. Mas atualmente o senhor já tem algum tipo de pedido, encomenda, ou está mais no processo de estudo experimental mesmo? Não, nós já fizemos um trabalho em campo, juntamente com parceria de agrônomos e extensores rurais da Ipagre, e eu já fiz algumas vendas, hoje a empresa já sobrevive das pequenas vendas que temos feito, já temos tido bons resultados, já foram confirmados, e acreditamos agora, abrem uma janela de plantio agora em setembro, onde deverá aumentar o nosso pedido para já colocar em prática esse biofertilizante. Além dessa captação que foi feita com o senhor Niro na Praia de Fora, com o senhor Ademir lá no Ribeirão, qual que é o trabalho do Ipagre nesse acompanhamento, nessas questões técnicas, treinamento, para que isso evolua da maneira mais rápida possível aqui em Santa Catarina? Eu estou praticamente a cada... Semanalmente eu visito, uma semana eu visito o Nino, a outra semana eu visito lá o Ademir, eu vou lá para acompanhar todo o esquema produtivo. Além disso, nós temos um projeto de avaliação da composição química dessa alga. Então, de 15 em 15 dias, mais ou menos, eu faço coletas do biofertilizante, da alga viva e desse farelo de alga para fazer análise dessa composição química. Por que quinzenalmente? Porque a gente imagina como o sul do Brasil tem quatro estações do ano bem definidas e essa alga, ela responde a temperaturas ambientais, ela vai ter composições químicas diferentes nas quatro estações do ano. Então, a gente está fazendo um mapeamento dessa composição química dela durante essas quatro estações do ano para que com esses dados a gente tenha uma condição de posicionar melhor esse produto no mercado. Eu acho que é importante falar que a gente, hoje, eu fiz o primeiro levantamento de safra. Então, é um ano importante, safra 2021-2022, é a primeira safra de algas de Santa Catarina e a gente, o Estado produziu 102 toneladas de água com quatro produtores, sendo que o Nino é um deles. Foi explorada uma área pequena ainda de 3,2 hectares, mas isso já deu uma produtividade de 31 toneladas por hectare, mas nós certamente vamos chegar a 58 toneladas por hectare com quatro ciclos de cultivo. um dado aqui, agora vamos especular, esse biofertilizante ele é vendido no eixo Rio-São Paulo a R$18,00 o litro, certo? Então, essas 100 toneladas de algas, elas poderão render para Santa Catarina 82 mil litros de biofertilizante que vendidos a R$18,00 o litro vai fornecer R$1,487,000. Isso é um exercício, isso que eu estou falando são dados, é um exercício de números. É obviamente que todo esse volume de biofertilizante ele vai ter que ser comercializado, ele ainda está em estoque, ele ainda não foi todo comercializado. Então, mas com essa pequena produção nós já temos esse valor expressivo de R$1,487,000. Com essa sacra de 100 toneladas agora. E por isso que a gente fica com uma grande expectativa aí no futuro de Santa Catarina explodir no comércio de algo, sabe? Com toda certeza. E a gente vai ficar aqui na torcida também, porque, primeiro porque deixa de utilizar ali fertilizantes químicos, no plantio, utiliza algo orgânico que é mais saudável para todos nós, principalmente vindo aqui de Santa Catarina. E antes de encerrar o programa, eu gostaria de saber do Nino a questão curiosa, a curiosidade que gera dos seus colegas que também trabalham ali ainda com mexilhões, com ostras. Perguntam muito como é que é, chegou a ser chamado aí de louco por estar indo nessa questão das algas aí. e como é que foi essa questão para a gente encerrar? No momento, agora, o pessoal está mais conformado, mas no início, realmente, olha, para alguém que fazia uma produção considerável de mexilhão e para a alga, um pouco louco. Mas eu acreditei nisso aí, e eu sei que é um trabalho sério, e o que está acontecendo agora já é um olhar diferente. E, há uma curiosidade, já alguns maricultores ali, vizinho meu, mais próximo, que já começam a perguntar para mim se eu tenho interesse mais tarde comercializar, e essa é a nossa ideia, o Alex, ele deu aí os cursos para os produtores, e a ideia é fazer uma parceria com esse pessoal. A ideia, na verdade, minha para futuro é dar prioridade para o beneficiamento do produto e deixar com que o produtor em água ele venha a produzir a alga verde para que eu venha comprar, né? E isso vai gerar uma cadeia muito boa aqui para nós aqui da redondeza. O tempo já está encerrado, mas eu gostaria só bem rapidamente, Alex, para qual produtor que está nos assistindo aqui em Santa Catarina, do litoral, que tem interesse procurar a EPAGRE, como é que ele faz para procurar a EPAGRE sobre esse projeto da macroalga? Cada município tem um escritório municipal da EPAGRE, e todos os escritórios municipais estão orientados para o cultivo de algas, é só procurar o município e pegar as informações. Eu gostaria de agradecer muito ao Alex da EPAGRE, ao produtor também de macroalgas, o seu Raulino, lá da Praia de Fora, na Palhoça, e a você que nos acompanhou aqui pelo programa Santa Inovação. Temos mais um programa daqui a 15 dias, mas para que você acompanhe todo esse trabalho também do Alex e do Raulino, depois você pode acompanhar nas nossas redes sociais no canal da TV Assembleia Legislativa no YouTube. Esperamos por você no próximo programa Santa Inovação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho